Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estarei gravando agora mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vou fazer uma limpezinha aqui no terreiro, né? Que eu falei para vocês que eu estava louca para fazer essa limpeza. Como hoje fez um solzinho, né? Eu vou conseguir limpar alguma coisa. Não vou conseguir limpar tudo porque preciso de vários dias de sol, né? Para a gente limpar esse mato, tudinho. Mais breve eu venho mostrando para vocês, tá certo? Aí por enquanto é só uma limpezinha básica aqui no terreiro, tirar um pouco dessas folhas e vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu uma boa melhorada Tá vendo Deu uma boa melhorada Mas ainda Falta muita coisa E quando chegar o verão Aí a gente vai Podendo deixar aqui Tanto aqui mais limpinho Porque as árvores param mais de cair as folhas Como ali o capim, o mato Que já cresceu A gente vai Cortar, limpar com a enxada Entendeu Pronto gente O vídeo de hoje foi esse Fazendo uma limpezinha aqui No quintal Espero que vocês gostem Ainda falta muita coisa Vocês vão ver muita coisa aqui Teteu levando o restinho que sobrou Pronto Ali também a gente nem chegou lá Tá vendo, ainda tem uns entulho ali pra tirar Mas pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar aqui Fiquem todos com Deus Obrigado por assistir até aqui Por se inscrever no canal Fiquem todos com Deus E até a próxima Deixa eu mostrar pra vocês aqui O estado da vassoura A vassoura Como ficou descabelada Tchau gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau